Oiê! Vídeo novo no ar! E tem um tempo que eu não trago esse vídeo aqui pra vocês Mas estamos de volta E eu espero que eu grave muito porque eu amo comer E eu amo fazer esse vídeo aqui, esse quadro aqui Felipe está aqui, meu companheiro de... Comidas E hoje eu escolhi um restaurante que é Italiano, eu amo comida italiana Eu amo massa, eu amo pizza E essa é uma pizzaria rústica Elas vendem várias outras coisas, assim Pratos de comida italiana, são bem menores Do que a pizza, o forte deles é realmente A pizza, e é um dos meus lugares Favoritos de tipo pizza Que tem, e eu vou contar pra vocês, vou compartilhar Com vocês tudo que eu achei da experiência Do Mama Jama, então se você já gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que Ama sair pra comer também, deixa seu like aqui pra mim E se inscreve aqui no canal pra você sempre Acompanhar todos os conteúdos que tem por aqui E bora comer, que eu tô com fome Música 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 Vocês sempre me pedem indicação de lugar Pra frequentar aqui no Rio, de restaurante De onde comer, de o que fazer aqui no Rio Então hoje eu resolvi escolher uma Pizzaria tipicamente aqui do Rio de Janeiro Na verdade não é tipicamente, porque ela não tem cara De carioca, mas é uma pizzaria que nasceu aqui no Rio de Janeiro É a Mama Jama, uma pizzaria Rústica, e ele só tem unidade Aqui no Rio de Janeiro também Música Música Como ele se denomina uma pizzaria rústica Você pode pensar que ele tem toda aquela vibe assim Um pouquinho mais antiga, né Mas a verdade não, eu acho que eles dão esse nome de pizzaria rústica Apenas por causa da pizza A pizza ela é feita a lenha E tem todo um clima assim que você consegue ver as pessoas fazendo a pizza Produzindo a pizza Então eu acho que essa é a característica rústica Porque o ambiente, ele dá uma lembrada assim Num ambiente um pouquinho mais antigo Mas ao mesmo tempo ele é moderno E essa é uma das coisas que eu mais gosto Que eu gosto de coisas mais vintage Mas nem tão vintage, sabe Eu gosto de coisas modernas E eu acho que o Mama Jama, ele consegue misturar as duas coisas Tem um bar lindo E eu sempre fico babando no bar Babando no letreiro do bar Que eu acho muito, muito, muito bonita Um ponto super chato do Mama Jama É que ele enche muito Pelo menos nessa unidade Que é uma unidade que eu costumo frequentar Sempre, sempre, sempre tá cheio E uma tática, uma dica do dia pra vocês É se você quiser visitar o Mama Jama Você tem que chegar mais ou menos aí De seis e meia, sete horas Porque se você passa dez, oito horas Com certeza você vai demorar duas horas Pra entrar no restaurante No domingo, se você quiser não pegar fila Normalmente não tem fila Então é a minha dica aqui E nesse dia, demorou muito Demorou duas horas pra eu entrar E eu resolvi pedir uma entrada no bar Consegui achar uma mesa assim no bar A gente foi atendida por um garçom Que foi muito, muito, muito fofo E tudo que a gente pediu veio muito rápido Então isso é uma característica muito boa Porque por mais que você fique duas horas na fila Quando você senta, por exemplo, no bar E pede alguma entrada Alguma coisa assim Ou senta na mesa A pizza vem, sei lá, dez minutos Quinze minutos no máximo É muito rápido O serviço realmente é muito bom Muito ágil Grande parte do cardápio deles é pizza Eles são realmente especializados em pizza E o foco é em pizza Mas tem algumas opções de prato Se eu não me engano São de três a quatro opções de prato de massa E o que tem muita opção são entradas Tem vários tipos de entrada Que você pode pedir Todas relacionadas mais a esse universo assim italiano, né? A comida italiana Então a gente resolveu pedir uma pizza de massa seca Sabe? Aquelas massas assim Secas de pizza Eu só consigo lembrar o nome disso A gente pediu uma dessa E pediu também um pão de calabresa E aí quando eu pedi o pão de calabresa Eu achei que fosse um pãozinho, né? Tipo assim, um negócio pequeno E era um negócio gigantesco Era um pão gigantesco Meio que com a massa da pizza deles Só que no formato de pão E com calabresa deles Que é uma calabresa super diferente Meio apimentada assim E uma mussarela E gente, sério Muito, muito, muito gostoso Se você quiser ir no Mama Djama Só pra comer esse pão Recomendo Mentira, eu recomendo Os próximos passos da pizza Mas assim É muito gostoso A gente pediu pizza de calabresa com gorgonzola Que é a pizza que a gente mais gosta daqui Mas dessa vez a gente pediu uma pequena Pra poder conseguir pedir a doce A pequena eu acho que é R$49 E a maior é R$66 Só que os preços variam de acordo com os sabores da pizza Finalmente uma pizza que eu estava louca para provar Mas nunca tinha estômago para comer Era a pizza doce Que é super famosa E assim, eu tô apaixonada por essa pizza Eu quero ir todos os finais de semana comer essa pizza Que chama pizza de delícia de Nutella Eu nunca tinha comido essa pizza doce lá Eu já tinha comido uma pizza de banana Que também é super gostosa Mas nada se compara a essa pizza de Nutella Pedimos a pizza de delícia de Nutella, né? Que é o nome Gente, sério Eu acho que é a melhor pizza doce que eu já comi na vida Ela vem com duas camadas de massa E aí por dentro é chocolate branco Por cima é Nutella Se bem que eu não senti muito gosto de Nutella Você sentiu? É mais sequinho, né? Como Nutella E vem com amêndoa assim por cima A Nutella é como se fosse a massa de tomate da pizza É sério É porque tipo, fica debaixo da amêndoa É sério, olha isso Eu não tô Olha aqui É como se fosse, você tá comparando a amêndoa com o queijo? Entendi, sua filosofia É que é como se fosse a massa de tomate Você precisa com a Nutella Na amêndoa é o queijo Tá, foi uma comparação Não que eu concorde tanto com essa comparação dele Mas assim, tem dois tipos de chocolate e amêndoa Então é muito, 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 muito gostoso Sério Tipo, nota 10 De 1 a 10 De 1 a 100 Nota 1000 De verdade, muito gostosa A pizzaria não é uma pizzaria muito baratinha Mas eu também não considero ela Uma pizzaria absurdamente cara, sabe? Eu acho que ela tem um valor bem justo Pela qualidade, pelo serviço, pelo atendimento Enfim, num conjunto geral Mais ou menos pra duas pessoas Se você for pedir muitas coisas Dá mais ou menos uns 80 reais Mas se você for lá só pedir uma pizza E alguma coisa assim pra beber Você consegue pagar de 30 a 40 reais Pra cada um Então varia muito do que você pedir Se você for pedir a entrada Sai um pouquinho mais caro Acabamos de sair do Mama Jama E eu, como sempre, eu sou apaixonada pela pizza de lá Principalmente a de calabresa com gorgonzola Que foi a que a gente pediu E como eu disse, a gente pediu a menorzinha Porque a gente queria pedir e provar a pizza doce Que a gente nunca tinha comido, né, irmão? E aí a gente resolveu pedir a pizza doce Que era a delícia de Nutella E, gente, sério Qual a nota que você dá pra Mama Jama hoje? Pra pizza de Nutella ou pras duas? Pra tudo Tipo, atendimento Tudo? Vai dar uma pizza Dá uma nota pra pizza E dá uma nota geral Não, vou dar nota geral Vai dar nota geral já Nove Nove? Por quê? Porque você tirou um ponto? Não sei Não sei, só que a gente faz um drama É, exatamente Pra não dar dez Informação super importante Uma pessoa que agora tem Sodexo Eles aceitam Sodexo Então... É, verdade Minha frase agora é... Tem Sodexo Aceita Sodexo Não, aceita Sodexo É, eu e minha irmã E o que eu achei muito legal É que quando a gente tava saindo Eu vi uma criancinha brincando com massa de pizza Então se você tem irmão, filho, enfim Eles dão essas coisinhas assim Pra criança brincar O que eu achei super legal, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram de me acompanhar aqui Se você quiser que eu visite outro restaurante Deixa aqui embaixo nos comentários Se você é aqui do Rio Se você não é aqui do Rio Me conta algum restaurante Ou também se você vier aqui no Rio E conhecer alguns restaurantes Que eu tô mostrando aqui pra vocês Me conta que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Beijo E até lá